É o GM, o beat, emplacando mais um, emplacando mais um Forte abraça ele, é na guitarra, tá ligado que chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou, tudo que nós conquistou GM, lembra a fita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar Tu melhor não manda buscar, pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido, todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando, na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver, de uma cota de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou, beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo O salve na maloca, do outro lado, logo logo nós se tromba em meu área Quarenta agora é pesada, é brilhar, tá ligado o bebê que é vapor GM no som, fala pachucar pra descer meu bom Que tentação, morenona não faz isso não GM no som, fala pachucar pra descer meu bom Que tentação, morenona não faz isso não Pode abraçar, é na guitarra, tá ligado, chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou, tudo que nós conquistou GM E vibra a guitarra pra poder fazer parar, quem pensou que não pá vai ter que aturar Tu melhor não manda buscar, pra poder dizer Deixa tudo certo, resolvido, todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito E ela jogando, segue brisando, na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver, de uma cota de uma bala reclamar pra quê Focado no progresso, e que cabulou, beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo O salve na maloca, do outro lado, logo logo nós se tromba em meu área Quarenta agora é pesada, é brilhar, tá ligado o bebê que é vapor GM no som, fala pra chuca pra padecer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não GM no som, fala pra chuca pra padecer, meu bom Que tentação, morenona não faz isso não É o GM no beat, emplacando mais um Emplacando mais um Emplacando Música Música